O que é GFG? Calma, calma, calma... Livres e terríveis na mesma frequência Rolando uma flor com ice, Tony e foco Dois inedutíveis, muita saliência Bota no teor na mente do inveja Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar a sombra vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock e até pide perder Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários abiscos na pele, cabeira azul Os de atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sul Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com as de tome fogo Cozinha do TV, muita saliência Volta no terror na mente do invejoso Livre de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com as de tome fogo Cozinha do TV, muita saliência Volta no terror Vem treze e inglês na mesma frequência Rolando uma flor com as de tome fogo Cois inedutíveis, muita saliência Botando o terror na mente do inveja Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se torna criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock e até pede perder Ela é mó chave, eu também, aí fudeu Vários abiscos na pele, cabelo azul Os dias atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Nós precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com agitão de fogo Faz de renda, eu tive muita saliência Botando o terror na mente do invejoso Livrei de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com agitão de fogo Faz de renda, eu tive muita saliência Botando o terror na mente do amor E aí, quem for que sabe? Jogado caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma!